Você vestibulando e se imagina trabalhando com Podcast e Videocast Programa em estúdio de TV Ou correção de cor e colorização de vídeos Participe da semana de oficinas de rádio, TV e internet aqui na Casper As atividades acontecem nos dias 17, 18 e 19 de outubro, das 14h às 17h Estão de graça! Curtiu? Então bora acessar casperlíbero.edu.br para fazer a sua inscrição Vem ser Casper!